Olá, gente! Boa tarde! Bem, o lugar da mulher na tecnologia e onde ela quiser. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Respeita as mina Toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras Nosso direito de ser Assim respeito é bom, bom Flores também são, mas não Quando são dadas só no dia 8 do 3 Comemoração não é bem a questão Dá uma segurada e aprende outra vez Sai e gasto um din Sou feliz assim Me viro, ganho menos e não perco um rolêzinho Cê fica em choque por saber que eu não sou submissa E quando eu tenho você grita lá Feminista Não aguenta pressão, arruma confusão Para que tá feio, irmão Respeita as mina Toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras Nosso direito de ser Respeita as mina Toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras Nosso direito de ser Não leva na maldade, não Não lutamos por inversão Igualdade ao X da questão Então aumenta o som em nome das Marias Critérias da Penha Silva Empoderadas, revolucionárias, ativistas Deixem nossas meninas serem super heroínas Pra que nasça uma, já na parque, por dia Como diria a Frida, eu não me calo Junto com o bonde, saiu pra luta e não me abalo O grito a desprezo na garganta já não me consome É pra acabar com o machismo e não pra niquilar os homens Quero andar sozinha porque a escolha é minha Sem ser desrespeitada e assediada a cada esquina Que possa soar bem, correr como uma menina Jogar como uma menina, dirigir como menina Ter a força de uma menina Se não for por mim, mude por sua mãe ou filha Respeita as mina Toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina Toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Boa tarde, gente Mais animado, gente Boa tarde Agora sim Eu sou a Emanuele Richard e sou daqui de Natal Tenho 15 anos Curso Ciência da Computação E trabalho numa empresa de software como programadora aqui em Natal E além disso eu fundei junto com a minha família Uma organização, o W3E Essa daqui é a minha família Essa sou eu A minha irmã mais nova, Alice, ela tem 12 anos Meu pai Parece meu irmão, mas é o meu pai Que ele é da área tecnológica também Ele é programador E aquela dali é a minha irmã, Isabelle Ela tem 16 anos Ela faz faculdade comigo Ciência da Computação E trabalha na mesma empresa que eu Como programadora E essa foto aqui foi tirada em um dos eventos que eu palestrei Que foi na Rubicon Fila em São Paulo E essa daqui só eu Resolvendo o bug que meu pai criou E ele não sabia mais responder Meu pai sempre quis dar uma educação bem empreendedora pra gente E isso começou desde muito cedo Quando eu e minha irmã Isabelle estávamos no quarto ano Isso no fundamental por aí A gente queria muito comprar bagana na escola Mas a gente não tinha dinheiro E além disso a gente estava numa época de Yu-Gi-Oh E a gente queria aquelas cartinhas E a gente foi pedir pro pai Porque é isso que as crianças fazem Elas não possuem dinheiro E quando a gente chegou ao nosso pai Nosso pai disse que ele não ia nos dar o dinheiro Porque tinha coisas mais importantes para serem gastas Mas que a gente podia fazer o nosso próprio dinheiro E foi aí onde tudo começou Ele fez um empréstimo pra gente A juros zero E nós investimos nos chocolates que a amiga dele fazia E começamos a vender na escola E vendemos muito bem Infelizmente quando foi pro sexto ano A gente precisou mudar de escola e acabou Mas essa experiência fez com que a gente aprendesse A diminuir o dinheiro desde cedo A aprender o que é o faturamento O que é despesa e o que é lucro Com o faturamento a gente pagava ele E com o lucro a gente dividia em três caixinhas A do ontem, a do hoje e a do amanhã A do ontem é pra pagar as dívidas que você geralmente tem Como por exemplo o cartão de crédito que muitos usam A do hoje era pra gente gastar com as balinhas Ou com as vaganas e as cartinhas de Yu-Gi-Oh E a do amanhã era pra gente fazer com que o nosso dinheiro Retornasse pra ser mais dinheiro Nosso dinheiro gerasse mais dinheiro Como eu falei Quando a gente foi pro sexto ano Infelizmente a outra escola não permitiu mais Então a gente ficou um pouco abatida Mas meu pai, por ser da área de programação Por ser programador Ele teve uma brilhante ideia de colocar a gente Num curso de programação pra adultos Com oito anos de idade E foi uma experiência bem legal Mas um pouco traumatizante Porque nós éramos as únicas meninas do curso Só tinham homens E as únicas crianças A única mulher que tinha lá Pra não dizer que não tinha Era a recepcionista Mas ela ficava sempre olhando com a gente Como se ela fosse uma babá E aí foi uma experiência muito legal Porém a gente não conseguiu aproveitar tanto Pois pra gente valia mais a pena Fazer um código como esse Que seria mais útil De não jogar bolinha mais de papel Pra professora Do que fazer uma calculadora A gente via mais utilidade Na Campus Party de 2015 Como vocês podem ver aqui Só tem café de graça E as latinhas de energético E pra criança Café não é um chamativo Não importa E lá na Campus Party de 2015 De Recife Tinha um carrinho de picolé Vocês não sabem o tanto que meu olho brilhou Quando eu vi aquele carrinho de picolé Eu fui numa carreira Que vocês não tem noção E quando chegou lá Tinha uma fila Cheguei e entrei na fila Pra pegar o picolé E me contaram que eu só poderia Se eu jogasse E eu, ah, tudo bem Vou jogar Já tem um não E lá no joguinho Era um joguinho parecido com esse Em que você tem que arrastar os blocos E formar um código Pra que o passarinho Chegue no porco E é assim que eles ensinam A programação para a criança Uma maneira totalmente diferente De como eu tinha aprendido no curso E quando eu fiz lá Que apareceu pra mim esse código Eu fiquei, meu Deus Eu não acredito que eu sofri tanto Tentando entender aquilo Porque a didática é totalmente diferente Que você dá pra um adulto Do que pra uma criança E a partir daquele momento Eu fiquei muito animada E aí eu recebi o convite Pra ir lá no palco principal Da Campus Party Recife Pra contar a minha história Pra contar um pouco Sobre o que tem acontecido comigo Sobre a minha experiência E essa daqui foi a primeira vez Que eu subi num palco E aí Vocês podem ver Tem várias pessoas Muito importantes E um dela é o cara Do 99 Taxi Que eu conheci naquele dia E essa história é bem engraçada Porque eles chamam em contato Que eu ia Subir num palco Pra conversar lá Depois da hora do almoço Como se fosse mais ou menos agora E eu Ah, beleza Tudo bem Vamos lá E chegou lá A gente almoçou Ficou sentada Mais ou menos É onde vocês estão E aí A gente lá sentada A palestra começou E daqui a pouco o cara Agora Nós vamos chamar Uma pessoa incrível Manu Suba aqui Aí eu Vai Manu Sobe Aí eu comecei a pensar Meu Deus Ela tem um apelido O mesmo apelido que o meu Que coisa sensacional O mesmo apelido E aí eu fiquei lá Cadê a Manu Cadê a Manu E a Manu demorando a subir Demorando 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 E eu já Meu Deus A Manu tá me fazendo Passar vergonha aqui Porque eu aqui Toda animada Pra ver ela E nada dela E o cara chamou De novo a Manu E a Manu nada Daqui a pouco Chega um cara Da organização Assim Ei Manu Por que tu não subiu ainda E eu Meu Deus do céu E agora E lá fui eu Subindo Morrendo de vergonha Porque eu tava ali Na frente todinha O cara olhando pra mim Me chamando E eu Vai lá Manu Uh E daí Lá O palco era muito mais alto Que esse E tem uma escada De metal Alumínio Mais ou menos assim E você E eu tinha que subir Na escada Eu tava tão nervosa Que cada passo Que eu dava Era um barulho Que eu tenho certeza Que é do camping Dava pra escutar Era tipo Pum 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 Até chegar lá em cima E todo mundo Olhando pra mim E quando você Sobe em cima De um palco Você tem uma sensação Muito incrível Porque você consegue Ter uma visão Totalmente diferente De quando você Tá lá embaixo Você vê o quanto Você realmente Tá impactando Uma pessoa E isso é incrível E aí Quando eu voltar Pra Natal Eu disse Eu vou fazer Um aplicativo Por que não? E aí eu contei Pro meu pai E meu pai Ah beleza Eu vou lhe ajudar Vamos criar um aplicativo Mas pra isso Precisamos saber De uma dor Que você tenha Pra resolvê-la Porque não adianta Você criar um aplicativo Só por criar E aí a gente começou A pensar E lembramos De oferecências Da minha escola Da minha escola E da escola Das minhas irmãs Que a gente estuda lá E lá Meu pai contou Que ele tinha dificuldade De achar Nossa apresentação E eu contei pra ele Que eu também Tinha dificuldade De achar os meus amigos Lá nas apresentações dele E a gente uniu os dois E eu fiz esse aplicativo Pra feira de ciências Lá da minha escola E foi um aplicativo Pra uma feira de ciências De uma escola de bairro Uma escola pequena E o aplicativo rodou Somente por volta da tarde Das duas horas da tarde Mais ou menos E teve mais de 100 downloads Ou seja Realmente foi um sucesso Realmente deu certo Realmente tinham pessoas Que sentiam as mesmas dores Que as minhas E aí Nesse trajetório Eu comecei a me empolgar demais Querendo criar coisa E ir atrás de outra Querendo ir mais pra cursos E meu pai chegou até a mim E perguntou Emanuele Quais foram as mulheres Importantes da tecnologia? Quais são? No primeiro momento Eu pensei Ah, vai ser fácil E eu lembrei deles Sendo que eles não são mulheres Eles foram muito importantes Mas eles não são mulheres Mas foram as primeiras pessoas Que eu lembrei E aí Meu Deus Quem são as mulheres? Também não sabia E ele pegou e disse Ah, então diga o nome De qualquer mulher importante Ah, se é qualquer Eu vou saber o nome de alguma Não sabia também O nome de nenhuma Isso é realmente Um problema muito grande Que às vezes a gente só se toca Quando a gente para pra pensar Quais são as mulheres importantes? E aí eu lembrei Do meu curso de programação Que eu fiz com a minha irmã Quando a gente era mais nova Em que eu era Nós duas éramos as únicas meninas E eu me sentia desconfortável E eu não sabia o porquê era Mesmo já estando na área tecnológica Um certo tempo Devido ao meu pai Mas foi uma experiência diferente E talvez aquilo tenha impactado muito Para eu ter demorado um pouco mais A minha vida na programação Mas aí o que foi que aconteceu Com as mulheres da tecnologia Para a gente não lembrar delas Para a gente ter que se esforçar Ou muitas vezes jogar no Google Para conseguir lembrar o nome De ao menos uma E aí eu descobri Que a quantidade das mulheres Na área de computação Teve forte crescimento Até a década de 80 Então O que foi que aconteceu? Como vocês podem ver aqui Medicina, direitos e ciências Tiveram um aumento muito grande Enquanto ciência da computação Por volta de 1983 E acabou caindo Mas por quê? Por que isso aconteceu? Uma queda assim tão drástica Como ele estava em crescimento E aí eu descobri Que os computadores Comecei a pesquisar E os computadores surgiram Exatamente nessa época E começaram a fazer propagandas Direcionadas para os meninos Ou seja As meninas não tinham mais tanto protagonismo Isso fazia com que os pais Compravam computadores Só para o homem Do modo que a bola É um brinquedo de menino No futebol O carro A moto Então as meninas Foram ficando afastadas De modo que Quando elas tinham interesse Elas se sentiam retraídas Com o espaço As meninas são Acostumadas na escola A dizer Ah, menina não é boa em matemática E o peso que essas palavras têm Pode causar esse impacto Tão grande Que nós temos hoje em dia Porque na minha escola Principalmente Eu experiência própria Eu sempre escutei isso Mulher não é boa em matemática Em exatas As nossas grandes mulheres Foram esquecidas Você sabe o nome de alguma delas? Como por exemplo Quem escreveu o primeiro código de programação? Adela Velasco Em um tempo em que o computador Ainda não existia Cerca de um século antes Essa daqui foi a máquina de babês Para que ela construiu Mas a máquina de babês Ainda não tinha sido construída Ela que construiu Alguém usa aqui If, then Esses conceitos? Então Ela que definiu isso também Que mas, né? Foi uma mulher E a gente não lembra disso E a coisa que a gente usa No nosso dia a dia Ada teve um pai muito famoso Chamado Lord Byron Acho que todo mundo Escutou ele na escola E ele era um poeta muito famoso Porém a mãe dela Era conhecida como A princesa dos paralelogramos A mãe dela foi quem fez Com que ela Ela se tornasse essa grande matemática Hoje em dia Mas ela não é lembrada pela mãe Que é uma mulher Que é responsável pelo termo Bug-debug Acho que muitos de vocês Deram um pau assim no computador E disseram Caraca, tem um bug aqui Então Foi uma mulher também A Grace Hopper Ela enquanto construiu O computador Mark I Ela estava dando muito problema E os computadores eram muito grandes Estava dando problema E ela teve que chegar Parte por parte E nisso Ela descobriu que tinha uma mariposa O bug Então estava dando problema O bug estava lá E quando ela até retirou Debugging Voltou a funcionar Esse era o Mark I Ocupava 120 metros por 3 E ele era muito grande E era assim que eles programavam ele De ir retirando as válvulas Conectando E as respostas eram dadas Nessas lampadazinhas E ela ainda é a pessoa responsável Pelo COBOL O COBOL é uma linguagem Usada até hoje Em muitos bancos Essa aqui é ela lá E quais foram as primeiras pessoas Que programaram o ENIAC Foram seis grandes mulheres Elas foram selecionadas Pelo poder delas O poder que elas tinham O intelectual De fazer contas enormes Numa rapidez grande E muitas vezes Iam utilizar papel Essas daqui são elas E elas eram Uma coisa muito interessante Que aconteceu com elas É que naquele tempo O exército americano Apelidou elas de As computadoras Um termo normal Porém aquele termo Tem uma carga muito preconceituosa Já que o computador Era uma coisa Que eles não estavam Muito acostumados Então era um preconceito Chamar elas de computadoras Era como se fosse Um palavrão Quem foi a primeira mulher A ganhar o Nobel de Física E a lecionar em Sorbonne Exatamente Marie Curie E a gente muitas vezes Estuda sobre ela Rapidamente na escola Eu lembro nitidamente Que o professor Falou cerca de dez minutos Somente sobre ela Em todo o meu ensino médio E algo muito chocante Porque ela foi muito Muito importante Ela descobriu o rádio E o polônio E ela foi a primeira pessoa A receber o segundo prêmio Nobel Aqui é uma foto Com vários físicos E químicos E aqui está ela A única mulher lá E quais foram As pessoas fundamentais Para o avanço tecnológico Que permitiu A ida do homem Para o espaço Vocês sabem quem foram? Foram três mulheres negras Na época que os Estados Unidos Eram segregados racialmente A Catherine Johnson Foi uma delas Ela foi uma das pessoas Mais responsáveis Por fazer o homem e a lua Porque ela fez os cálculos Quando o computador da IBM Chegou O John Glenn Se não me engano Era ele o astronauta Ele fez questão de pedir Para que ele só iria voar Só iria ir embora Se ela revisasse os cálculos Ou seja Ele colocou a vida dele Na mão dela Na mão de uma mulher negra Numa época que os Estados Unidos Era segregado Isso é um peso muito grande A Mary Jackson Foi a primeira mulher negra A se formar em engenharia Quando uma curiosidade Sobre a Mary Os Estados Unidos Era segregado Logo as faculdades Eram divididas Em faculdades de brancos E de negros E a faculdade que ela tinha Iria que cursar Era uma faculdade De homens brancos E ela teve que ir ao juiz Ao chegar no juiz Ela falou Meritíssimo Você prefere ser lembrado Por ter liberado Uma multa de trânsito Ou prefere ser lembrado Por ter feito A primeira mulher negra A se formar em engenharia Ou seja Ela teve ainda que ir atrás De poder fazer isso De poder se especializar Nisso que ela queria Ela teve que pedir Por favor Eu quero estudar Eu quero ser engenheira Pedir para o cara O cara podia dizer que não Mas ainda bem Que ele disse que sim A Dorothy Ela foi uma das grandes Responsáveis por fazer Com que as mulheres negras Depois que as máquinas De IBM Chegaram na NASA Que era antigamente Chamada de NACA Continuassem lá Ela aprendeu a programar O computador da IBM Escondida Com o manual Porque ela não poderia Entrar na sala O que é isso? 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 Eles precisam saber como programa Como um vídeo Cegra Cegra E o que é isso? Calculando o trajeto Não, você não pode ficar sem os números. Como você pode ficar com os homens, os homens? É igualdade. Eu tenho o direito de ser fine e every colorado. NASA não comissionam females para o programa de Ingenieria. Cada vez que nós temos a chance de chegar, eu gostaria de assistir hoje em dia. Não há protocolo para as mulheres. Eles mudaram a finish line. Você deve ser feliz que você tenha jobado. Eu não sei se eu posso continuar em essa sala. Você é melhor com a números de qualquer pessoa, Capitão. Você foi embora por 300 horas. Felt like it to me, too. Você não está onde eu vou. Onde você vai todo dia? A coulo de bairro é um milhão. Se todos se chegaram juntos, não se chegaram lá. Mais de 50 milhões de pessoas estão assistindo a essa lançação. A job de IBM é strong. Vamos pegar as mulheres para ver a números. Minhas mulheres estão prontos. Nós podemos fazer o trabalho. Colonel Glenn. É bom saber que NASA não tem dado no bom, olá-fasho de brain. O Friendship 7 tem vivido algum tipo de mal-função. Tem um real fogo lá fora. Está ficando um pouco calor aqui. Estamos na luta de nossas vidas, pessoal. O Friendship 7, você está fazendo? Pronto. Imagina só vocês, mulheres, hoje em dia, tendo que andar cerca de um quilômetro para poder ir no banheiro. Era realmente uma situação muito difícil. Mas vocês sabem também quem foi a primeira repórter negra da TV brasileira? Muitos de vocês assistem ela toda sexta-feira. Glória Maria. Estas imagens são exclusivas. No local da gravação, a única câmera de filmagem além da nossa era a de um programa de TV dos Estados Unidos. É, depois de ver Michael Jackson assim, tão de pertinho, só faltava conseguir uma entrevista. É claro que o Michael Jackson não dá entrevista porque ele tem que manter a imagem de um mito. Mas a gente pediu, pediu e ele aceitou dizer uma palavra para os brasileiros. E ela também foi a primeira repórter a fazer um link de TV ao vivo, a fazer uma transmissão ao vivo. Uma mulher negra. E eu falo muito disso da mulher negra, estou afirizando aqui, porque a gente não percebe, mas nós temos um preconceito muito grande e curtido dentro de cada um de nós. E a primeira, a única mulher brasileira, a única que recebeu uma indicação ao Oscar, também é a única entre homens e mulheres a ser nomeada por uma categoria de atuação. Vocês sabem quem é? Muito bem, Fernanda Montenegro. Então, é um grande honra e um prazer para mim apresentar a vocês cinco elegantes e talentos mulheres que foram nominadas para a melhor atuação por uma actriz nesta noite. Eles são... Cate Blanchett e Elisabeth. Fernanda Montenegro em Central Station. Quem é você? Gwyneth Paltrow em Shakespeare in Love. That is all. Meryl Streep em One True Thing. Oh, eu vou ler like this. Oh, eu vou ler like this. I can't... This people are moving, baby. Please help me? Please help me? Please help me. Please, please, please. Ela não ganhou Mas só o fato dela ter sido indicada A primeira entre homens e mulheres Isso já dá uma carga muito grande Ela já conseguiu Ultrapassar uma barreira muito grande E a primeira mulher negra A se formar em engenharia no Brasil Nós também tivemos uma grande mulher Enedina Alves Marques Foi a primeira negra A se formar em engenharia no Brasil O grande desafio de Enedina Foi transpor um espaço Prioritariamente masculino e branco Contexto cultural do início do século XX Para conseguir realizar Seu objetivo de estudar Enedina foi doméstica Depois conseguiu ser normalista E professora Até que em 1945 Se graduou em engenharia Pela Universidade Federal do Paraná Foi a primeira mulher engenheira do Paraná E ficou à frente da construção Da usina Capivari Cachoeira Tendo também trabalhado No plano hidrelétrico do Estado A engenheira Enedina Alves Marques Foi uma mulher negra brasileira Que sonhou e conquistou seu espaço Agora eu acho que muitos de vocês Iram se surpreender Pelo estereótipo que nós temos Quem tem o maior reconhecimento Como artilheiro Na história da seleção brasileira Com 100 gols Sendo maior que Pelé Vocês sabem? Marta Muito bem Futebol é uma brincadeira de homem, né? Isso sim é uma jogada, gente Isso sim Brasil coloca na roda O time americano 3 para o Brasil 0 para os Estados Unidos Maravilha Agora, 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 agora Agora, 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 agora Gol! De gênio! De gênio! Não há palavras para descrever o gol de Marta! Não há palavras! Está lá dentro! Brasil! Finalista do Campeonato Mundial da China Invicto! Marta! Um fenômeno mundial! Um fenômeno mundial! Sabe tudo, tudo, tudo e mais alguma coisa Está lá dentro! Deu que amarelo, Godoy! Carimba! 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 Luciano! Que gol maravilhoso e legal! Nesse momento a gente quebra o estereótipo Que somente os homens são bons de futebol E que é uma brincadeira de meninos Isso sim, gente, é uma jogada Isso sim é um jogo de futebol top Porque aquela jogada que ela fez É linda demais Mas também nós temos um outro nome muito importante Que muitos de vocês também não sabem Que foi a primeira mulher a pilotar um avião presidencial Aqui no Brasil A capitão Carlas Borges Ela mesmo gosta de ser chamada de capitão Ela foi a primeira mulher a fazer um voo solo Em um avião de caça E agora está conduzindo um avião presidencial E nós também temos um outro nome muito legal Daqui da Campus Party Nós temos a primeira mulher e brasileira A se tornar embaixadora da Campus Party A Aline Carvalho O programa da Campus Party Embaixadores Começou em 2016 na Holanda E a Aline é a única mulher a fazer parte dele A única mulher e brasileira E isso já é uma coisa muito de destaque Porque ela é a primeira Ela já abriu as portas Mas nós não temos mais porquê São cerca de uns 15 ou 16 embaixadores da Campus Party E ela é a única mulher Segundo dados da Sociedade Brasileira de Computação Cerca de 10% da área de TI Que trabalha com TI é mulher Ou seja, está aí tudo bem Não tem problema nenhum Se alguém se sentiu incomodado com isso O que a gente tem que fazer É trabalhar com que as mulheres Queiram ocupar os espaços Porque nós temos poucas mulheres Como é que nós queremos Que tenhamos muitos espaços ocupados? É difícil E a Aline está fazendo um trabalho muito bom Sendo embaixadora da Campus Party E representando todas nós No evento do Homem Tech Que ocorreu em outubro de 2017 Lá em São Paulo A gente ficou sabendo Que cerca de 74% das meninas Demonstram interesse na área de STEAM Mas somente 0,4% delas Escolhem estudar ciência da computação Por quê? Por que isso acontece? E os custos de ciência da computação Só aumentaram Que cresceu 586% no Brasil Mas o número de mulheres matriculadas Caiu de 34,89 para 15,53 Essas mulheres São mulheres da nossa história Mas mulheres que nós esquecemos Mulheres que nós não pesquisamos Para saber mais E principalmente nós mulheres Deveríamos saber delas Porque a gente lembrou Do nome do Bill Gates Do Steve Jobs E a gente não lembra O nome das mulheres Por quê? São as nossas mulheres Elas nos representam E essas mulheres São somente a ponta Desse iceberg São somente poucas Que eu selecionei Que muitos de vocês Não iriam conhecer Se eu não estivesse aqui hoje Contando sobre elas Nós temos muitas mulheres importantes Aqui eu estou vendo várias Elas podem não ter feito Um grande avanço tecnológico Na visão de muitos Mas o que cada uma de vocês faz Hoje Já é um grande diferencial Ou seja Todas vocês estão aqui Estão sendo reconhecidas Para que as nossas próximas mulheres Saibam de nós Esse número é muito Muito grande De mulheres Que a gente não conhece Devido ao preconceito Que sofremos Que às vezes A gente não percebe Mas a gente sofre Como por exemplo Programação é coisa de homem Futebol é coisa de homem Carro é coisa de homem Moto é coisa de homem Como por exemplo Ônibus Que a gente não vê Muitas mulheres dirigindo Como é que uma menina Vai querer dirigir o ônibus Uma menina quer dirigir o ônibus E ela vai andar Todo dia no ônibus Ela encontra o homem Ela não encontra uma mulher Quantos de vocês Já tiveram a experiência De entrar no ônibus Que tem uma mulher pilotando Dirigindo São poucas Mas nós temos Uma mulher muito legal Quando a gente olha Essa imagem A gente não imagina Mas por trás Dessa imagem Desse ônibus Especificamente Temos a Raíssa Marques Ela é daqui de Natal E ela ama tanto A profissão dela De motorista de ônibus Que ela foi Vestida de noiva Para o casamento dela Vestida de noiva Dentro de um ônibus Dirigindo para o casamento Ou seja Ela realmente ama A profissão dela Ela realmente reconhece Aquilo é o que eu gosto E ela não liga Para nenhum estereótipo De que o ônibus Quem dirige É o homem E uma curiosidade Ela gosta tanto de ônibus Que o marido dela É também motorista de ônibus Ou seja Essa mulher ama ônibus Ela foi dirigindo O ônibus Que ela dirigiu todos os dias Para o casamento dela Vestida de noiva E levou todos os convidados Para a festa Dentro do ônibus dela Essas mulheres São grandes exemplos Para a gente Grandes exemplos Que elas mostram Que o impossível Se tornou possível Elas fizeram com que O primeiro homem Fosse para o espaço Fizeram com que A programação existisse hoje Porque eu não sei Como é que estaria A programação hoje Se não fosse a Ada Se não fosse as meninas Tem uma escritora nigeriana Que eu gosto muito Chamada Shimamanda Ela tem uma palestra no TED Que eu recomendo Todo mundo a assistir Que se chama Sejamos todas feministas E essa palestra Não é só para as meninas É para os homens também Porque a feminista Não é só homem Não é só mulher São homens e homens E nessa palestra Ela fala uma coisa Que me marcou muito Que eu fiz questão De escrever aqui para vocês Nós ensinamos Para as meninas Que o casamento É o mais importante Que é realmente O que nós ensinamos Para as meninas Quando a mulher Começa a passar dos 20 anos As primeiras perguntas é E o casamento Quando é que vem? Está namorando com alguém? Já noivou? Por que ensinamos Isso as garotas A inspirar o casamento A inspirar A ter filhos A querer cuidar dos filhos A deixar o seu trabalho Para cuidar dos filhos E não ensinamos As mesmas coisas Para os homens Por que? Nós ensinamos As meninas A se assinar Para se assinar Para se assinar Para se assinar Para se assinar Nós ensinamos As meninas As meninas As meninas Não digam só para eles que vocês acordaram hoje perfeitas, mas digam para você mesmo que isso é o mais importante. Muitas mulheres procuram igualdade. Mas igualdade é muito abrangente, é muito diferente do que o termo que a gente deveria procurar mais, que é equidade. E eu acho que uma imagem diz mais do que qualquer coisa a diferença entre igualdade e pré-equidade. Muitas mulheres vêm aqui e sentem um pouco retraídas de subir no palco, por exemplo, porque não têm a mesma carga, têm a mesma carga de alguns ou de outros. Mas vocês têm que subir aqui e encarar. A equidade faz com que pessoas diferentes, como nós mulheres, nós somos pessoas diferentes. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu biotipo, mas nós procuramos as mesmas coisas. E cada uma de nós precisa de uma ajuda diferente, de um suporte diferente. E isso é equidade. E pensando nisso, eu e minha irmã Isabelle, que está ali, nós organizamos o primeiro Home Attack Makers Natal, que ocorreu no dia 3 de março. O Home Attack Makers é um evento do Google para mulheres. A gente fez esse evento e fechou totalmente para mulheres, a gente tinha 80 vagas. A gente fechou as 80 e ainda teve gente que ficou na lista de espera. Quando a gente estava perto de divulgar o evento, de realizar, alguns dias antes, homens tentaram nos proibir, disseram que a gente não iria conseguir. Por quê? Por quê? Porque antes mesmo da gente começar as inscrições disseram, vocês não irão conseguir reunir 80 mulheres numa sala. Se der 20, vai ser um sucesso. Nós reunimos 80, ainda teve gente que ficou do lado de fora querendo entrar. Mulheres. Essa aí é uma foto do evento que a gente tirou depois que ele acabou. E daí a gente surgiu o W3E, que era um projeto nosso, mas um pouco mais antigo. O W3E promove com que as mulheres se inspirem, uma inspire a outra, porque as mulheres mais precisam de exemplos. Por exemplo, eu estou aqui hoje, eu sei que estou inspirando várias pessoas, homens e mulheres, a quem sabe na próxima Campus Party subirem aqui também e contarem a sua história e reproduzirem mais coisas. Mas o W3E não é só para mulheres, mesmo que um homem tenha. Mulheres com que constam do mundo. É para homens também, porque tem situações que a gente não pode separar os gêneros que os dois estão precisando. Como, por exemplo, em escolas públicas, em lugares mais carentes, nos interiores, que os dois, o menino e a menina, pararam de sonhar. E o sonho é a coisa que nos move. Você não pode perder o seu sonho. A gente está com uma bancada ali atrás, onde tem um projetor grande. E aqui foi uma foto que eu tirei da gente lá na bancada, das minhas realizando atividades. E eu me surpreendi muito, porque eu não estava esperando que tantas meninas se reunissem para ir lá, para debater temas. E não são temas só ligados à tecnologia, são vários. Tivemos uma radialista que fui ontem debater sobre como é o universo do rádio para ela. E várias meninas foram lá, demonstraram interesse, compartilharam os seus conhecimentos. Teve gente que veio de João Pessoa para cá, para participar. E aqui é um gif que a gente fez ontem. Não se preocupe. Nós somos todos homens aqui. Vamos sair daqui. Vamos lá. Se eu fosse um garoto Mesmo apenas por um dia Eu vou sair do chão no morro Eu vou sair do chão no morro Eu vou sair do chão no morro Vamos sair do chão no morro Eu vou sair do chão no morro Eu vou sair do chão no morro Eu vou sair do chão no morro Eu escutei Eu vou sair do chão Eu vou sair do chão no morro Eu vou sair do chão no morro Eu vou sair do chão no morro O meu pai, ele é pai solteiro Ele cuida de três meninas sozinho Isso é uma grande diferença nos dias de hoje Porque geralmente é a mãe Que é abandonada pelo marido E cuida dos filhos sozinho Abdicando de várias coisas Meu pai sempre me diz o seguinte Ele nunca vai entender o que é que a gente vai passar As dificuldades que você tem por ser mulher Que são inúmeras Mas o que ele vai fazer E o que ele sempre faz é se esforçar Que é o máximo que ele pode fazer E é por isso que eu estou aqui hoje Porque meu pai se esforçou o suficiente Para que eu entendesse que o lugar Que eu quero estar É meu Qualquer lugar E ele é um grande incentivador Um homem Precisamos encorajar as nossas mulheres Para que elas se atrevam a mudar o mundo Se atrevam mesmo Bota a cara a tapa Precisamos conquistar o nosso espaço Mas para isso precisamos começar a sonhar com ele E a correr atrás E botar a cara a tapa Chocos, mocos, saia, mini blusa Brinco, bota de camuça E o batom está combinando Uma deusa louca, feiticeira Alma de guerreira Sabe que sabe Já chega sambando Calça, tênis, sim Se tiver afim Toda, toda swagger Do hip hop ao reggae Eu faço pra buscar aprovação alheia Se fosse pra te agradar A coisa tava feita Então mais atenção Com a sua opinião Quem entendeu levanta a mão Respeita as mina Toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso Nossas regras Nosso direito de ser Respeita as mina Toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso Nossas regras Nosso direito de ser Assim respeito é bom Bom, flores também são Mas não quando são dadas Só no dia E tudo três Comemoração não É bem a questão Dá uma segurada E aprende outra vez Sai, gasto um din Sou feliz assim Me viro, ganho menos E não perco um rolezinho Você fica em choque Por saber que eu não sou submissa E quando eu tenho Você grita lá Feminista Não aguenta pressão Arruma confusão Para que tá feio, irmão Respeita as mina Toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso Nossas regras Nosso direito de ser Respeita as mina Toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso Nossas regras Nosso direito de ser Não leva na maldade Não, não lutamos por inversão Igualdade é o X da questão Então aumenta o som Em nome das Marias As critérias da Penha Silva Empoderadas Revolucionárias Ativistas Deixem nossas meninas Serem super heroínas Pra que nasça uma Joana Park Por dia Como diria Frida Eu não me calo Junto com o bonde Saiu pra luta E não me abalo O grito é desprezo Na garganta Já não me consome É pra acabar com o machismo E não pra aniquilar Os homens Quero andar sozinha Porque a escolha é minha Sem ser desrespeitada E assediada A cada esquina Que possa soar bem Correr como uma menina Jogar como uma menina Dirigir como menina Ter a força de uma menina Se não for por mim Mude por sua mãe ou filha Respeita as mina Toda essa produção Não se limita a você Já passou da hora De aprender Que o corpo é nosso Nossas regras Nosso direito de ser Respeita as mina Toda essa produção Não se limita a você Já passou da hora De aprender Que o corpo é nosso Nossas regras Nosso direito de ser E foi exatamente isso Que meu pai Cuidado de nós três Sozinha Nos ensinou Mesmo ele sendo Responsável pela casa Ele cozinhando Lavando a louça Limpando a casa Que nós não devemos Ser submissas Que nós devemos Ocupar nosso espaço É um jornal de nosso dinheiro Nosso trabalho Porque é o lugar Da mulher na tecnologia E onde mais ela quiser Qual é o seu espaço? Muito obrigada Muito obrigada mesmo Muito obrigada mesmo Muito obrigada mesmo Obrigado.